E olha só, continuar trabalhando depois de aposentado, seja para aumentar a renda familiar, seja para dar um novo sentido ao tempo livre, pode trazer benefícios a todos os envolvidos, viu? Quem mostra é o repórter Márcio Adalto. A gente contrata a sua avó. Foi com essa frase divulgada na internet que uma empresa de São Paulo chamou a atenção do país. O processo seletivo foi aberto para mulheres com um critério inusitado. Ter mais de 55 anos de idade. O anúncio era para apenas uma vaga, mas acabou rendendo duas contratações. Muitas empresas hoje percebem alguns potenciais nesse tipo de profissional. Como, por exemplo, maturidade, responsabilidade, um equilíbrio emocional muito grande. Então, através dessas competências, as empresas estão buscando. Em Araçatuba, interior de São Paulo, este mercado também apostou na experiência. Uma vaga que era temporária acabou virando fixa. Célia foi a candidata que impressionou a chefia. A vaga era para apenas três meses. Eu tive uma grande oportunidade aqui que ele me deu, que eu procuro fazer tudo para merecer. Então, já estou há dois anos, então é sinal que já está dando certo. O tratamento, o jeito dela tratar as pessoas, realmente cativou a gente e a gente preferiu ficar com ela. São oito horas de trabalho por dia só aqui no caixa. Isso quando não sobra tempo para ela fazer alguma coisa lá dentro. Ela sabe onde estão todos os produtos. Prateleira, corredor, é só vir aqui perguntar. Tanta energia não conquistou somente os clientes, mas também o pessoal que trabalha aqui no mercado. É um exemplo para nós, que somos jovens, que às vezes tem muito cansaço, falta de disposição. Todo dia ela está aqui, fica na função dela ali, trata todo mundo certinho. Eu mesmo vejo pela idade dela. Você acha que com 64 anos você vai ter esse ânimo todo? Ah, eu já não sei não. O número de pessoas entre 50 e 64 anos no mercado formal de trabalho cresceu quase 30% entre 2010 e 2015, de acordo com dados do Ministério do Trabalho. Em 2010, havia quase 6 milhões de trabalhadores com carteira assinada nessa faixa etária. Em 2015, eram mais de 7 milhões e meio. Também houve aumento na faixa etária acima de 65 anos. Em 2010, pouco mais de 350 mil trabalhadores ocupavam vagas formais de trabalho. O número subiu para pouco mais de 570 mil, um aumento de 59%. Para o idoso se manter competitivo no mercado de trabalho, estar preparado faz toda a diferença. A gente percebe, por exemplo, o movimento de empresas e de escolas de informática dando curso para esse público. Então, é fundamental que ele não se acomode, que ele busque sair dessa zona de conforto e ir para uma zona de expansão. E foi atrás de uma cura emocional que Fátima, mesmo depois de 13 anos aposentada, procurou uma nova profissão. Hoje é técnica de exames e não pensa em parar tão cedo. Para mim foi muito importante isso, ter uma nova oportunidade de trabalho, coisas diferentes do que eu fazia anteriormente. Foi um novo ânimo para mim. Foi muito bom isso para mim. E o futuro agora? Pensa em parar? Não.